80 mil reais, é isso mesmo? A caixinha mais barata do canal 3, mano. Promoçãozinha, 150 real. 80 mil reais, é isso mesmo? Dá 20 conto, o cara faz por 10, mano. É o show da banda, né, Gabriel? 80 mil reais, é isso mesmo? 2 conto, deve ser bem ruim esse jogo. 80 mil reais, é isso mesmo? Então vem aqui me dar um beijo. 80 mil reais, é isso mesmo? 600 mais 92%, não dá 2 mil. E o valor sentimental? Ah, ah. 80 mil reais, é isso mesmo? 80 mil reais, é isso mesmo? 30. Faz 30? Não, não, não. 80 mil reais, é isso mesmo? Sai fora, deixa isso aí. Sai fora, deixa aqui. Rapaziada, achamos aqui a caixinha mais barata do canal 3, mano. Olha que delícia, mano. É dois conto mesmo? Dois conto. Dá pra fazer por 10? Dá. É cinco. Mano, agora esse aqui é 20 reais, não é, pai? 20 reais. Faz 10 pra me levar? Faço 10. É nada? Se você quiser dar 10 conto, eu vou levar, mano. Ah, não, faz... Deixa eu ver se tem vídeo aqui dentro. É só furando de qualidade. Mas esse é os do golpe? Como é que é? É, esse é da carga caída. Carga caída esse aqui? Não tem nada aqui, ó. É nada, só não tem fonte, ó. Esse é diferenciado no rolê, gente. Tá 20 conto, o cara faz por 10, mano. Misericórdia, mano. Esse é o Brasil que não esquece. Só falta a fonte, né? Mano, vou comprar esse aqui, gente. E aí? O que vocês acham? Funciona? Aí a vida funciona? Aí a dúvida... Falta a ponte, mano. Mas tem dois controles, mano. Bom, por 10 conto, acho que vale o controle, né, gente? E a caixa também, né? Esses videogame aqui é os de origem duvidosa. Porra, mano, faz por 10 conto, mano. Eu vou comprar, mano, pelos inscritos. 80 mil reais, é isso mesmo? A Panda Mega Driver. É o show da Panda Mega Driver. Mano, que lindo, velho. Tocando Thunder Force, mano. Fala, 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 fala. Faz o uuuh! Faz o uuuh! O Nintendista não está botando o chão, ó. O Nintendista não quer que vai gastar de bote, mano. Aê! Aê! 80 mil reais, é isso mesmo? Borracha, olha que lindo, mano. Não dá nada aqui. Toma junto com o Léo aqui. É o Sonic o Mario. É, cara. Como que é o nome da loja? A Léo Games. A Léo Games aqui, ó. Promoçãozinha, 150 reais. Fortalecendo o canal aqui, ó. O que a gente vai levar aqui, ó. Controle da Genesis. Esse aqui, ó. Esse aqui eu tinha, mas sumiu da minha coleção. A caixa está impecável. E esse controle da Tech Talk eu já tenho. Vou levar um mais do mesmo? Não, vira ele de costas. Ah, moleque! A edição que eu tenho, ela não tem esse código. E esse código aqui é imprimido na caixa. Eu tenho a edição que não tem o código QR Code. E a caixa toda é igual, mano. Olha que da hora. Inclusive, vou deixar o card aqui pra quem quiser conhecer o review. Vida de frente. O review que eu fiz desses dois controles. Eu tenho um vídeo de 10 anos, mano. Então, o Léo fez aí, ó. No precinho pra gente, Léo. Obrigado. É nóis. Obrigado, Borracha. Manquinha dele aqui no canal 3, aqui, ó. Fortalecendo aqui, ó. Mano, da hora, mano. E aí, mano, é o básico que nós quer, mano. Tem muita coisinha, mano. Mas de mega nós já exploramos hoje, mano. O Léo, nome das redes sociais. Rapidinho. Vamos. Rede social. Ah, eu vendo mesmo pela internet. Pela internet? Não dá nada. É, Leandro Pinheiro Lopes, meu Facebook. Léo Games. Tá certo, nós. Tamo junto. Girar, grande. Girar. 80 mil reais. É isso mesmo? Olha que legal, mano. E tem esse aqui também, ó. Dragão. Se valem. Dois pontos. Deve ser bem ruim esse jogo. E a carcaça? Cinco. Caralho, é cinco pontos. Mano, pra quem tem dúvida, galera. Ó. Se inscreve no nosso canal. Eu já fiz mesmo uma ambinha de qualidade aqui, ó. A galera tá aqui, ó. Nós estamos aqui no canal 3, ó. É, cara. E aí, amiga. Achou alguma oportunidade? Eu tô esperando ele minerar ali pra mim. Eu montei um servente aqui, ó. Olha que da hora, mano. Esse é o Brasil que a gente quer. 80 mil reais. É isso mesmo? E aí, Gatnarder. É, morreu. Esse é o Brasil que eu quero. Essa, nossa. Vamos lá, vamos lá. O senhor vem aqui já. Por que que você chegou atrasado? Eu cheguei. Eu tava almoçando. Então vem aqui me dar um beijo. Agora, espera um pouco. Não dá licença. Tá ao vivo. Tá ao vivo, tá ao vivo. Tá ao vivo. Confia, confia, confia. Não, não. A gente tá ao vivo. Faz barulho. 80 mil reais. É isso mesmo? Agora, o que tá em cima da mesinha é mais caro, né? Ó, que você gosta. Ó, rapaz. Esse meguinha, você tá namorando ele comigo. Já tem uns quatro eventos. Já tem uns quatro eventos. Era 600 conto. Era 600 conto. Virou o dólar, virou o presidente. Agora, agora, tem mais 40% em cima. Então, é 60% em cima. 60%. Você tá cobrando o frete ainda que eu tô aqui? É porque ele é importado. É Gemin lá do Paraguai. Quanto que é isso aqui hoje? Hoje, hoje. Hoje é 2 mil reais. Não, não, cara. 2 mil reais. É não, é porque é um mega drive. Era 600 no último evento? Você tá inflacionando? É porque aí, você sabe. Cara, 600 mais 92% não dá 2 mil. E o valor sentimental? Ah, tem o valor sentimental. Confia que nós vamos conversar nele. Deixou de pegar na minha mão. É 2 mil, ó. Vou colocar na caixa do Junk. Vai, vai. 80 mil reais. É isso mesmo? Vai, 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 vai. Uuuuh! Pera, pera. Uuuuh! Uuuuh! É meu dinheiro! É meu dinheiro! Não, não. É meu dinheiro! É meu dinheiro! É meu dinheiro! É meu dinheiro! Ouuh! Uuuuh! 80 mil reais, é isso mesmo? Caixa do Django aqui, tem muita coisa, tem esse controle aqui Esse de 40, faz quanto nesse aqui de 40? Esse eu não tenho Faz quanto nesse? Faz 30 Faz 30? Não, não, não dá, 30 não dá Mas essas muambinhas aqui é de qualidade Esse aqui não, esse aqui já tem um monte lá em casa Esse aqui E esse aqui, pai, e esse aqui? Esse aí é o Seifil Wireless Então, quanto são desse? Faz 10 Faz 5 Faz 5 Pela homenagem, pai Ah, pela homenagem, pelos inscritos, 5, né? Só de raiva Vamos levar mais uma muamba aqui, ó Cabo de R$2,00 Cabo de R$2,00, mano Será que funciona, gente? Componente Componente, não é nada É Componente de suíte, R$2,00, caramba Entendo aí, caralho É, esse é o Brasil que nós queremos É a caixinha do amor aqui, mano Olha, tem de 3 Caramba, mano Olha só, R$2,00 o controle, um kit shot Sem teste? R$3,00 sem teste, mano Caramba, mas esse é o piratinho Esse é o piratinho Caramba, tem umas caixinhas A caixinha é rei, mano A caixinha é rei E outra, ela tava cheia no começo do evento O que é isso aqui? Isso aqui é um pendrive? Aqui é um RF De 64, 5 pontos Tem muita coisa aqui Ah, isso aqui é um Homeboy Azul, eu tinha um vermelho Esse funciona, hein? Esse funciona Esse aqui é quanto? Sim, vai dar a menina Essa aqui é o quê? Isso aqui é o abendedor O abendedor Aí você viu, mano R$80,000, é isso mesmo? Rapaziada, esse aqui é o cartucho mais caro do Canal 3, ó E ele vem com controle, tá? Esse jogo aqui, ele tem essa edição que é baratinha Essa edição, lacrada, tá custando R$200 Agora, esse aqui, ele é o jogo da bicicleta Ele vem com Speed Race Ele vem com o que mais? Um mountain bike Um mountain bike Um programa de treino Ele tem um programa de treino Que aí você utiliza com esses dois controles E o que seria isso aqui? É a base pra ligar o controle e o Super na bicicleta Isso aí liga debaixo do FAMI ou do Super Nintendo? Não, do Super, qualquer um No FAMI ou do Super Nintendo? Então é... Esse é o acessório que vai debaixo do Super Nintendo Sabe qual que é o valor dessa oportunidade? É o cartucho mais caro do Canal 3, mano Se liga Por apenas R$80,000, é isso mesmo? R$80,000 O vendedor fica nem vermelho, pai É, mas é raro, né? É, mas é fora da curva Isso aí foge da curva mesmo E aí, gente? Mano, larga a mão de ser besta, cara E baixa o emulador, né? Não funciona Não funciona? Como que você vai emular a bicicleta? É mesmo que você emular a bicicleta Se não tiver bicicleta Mas aí com R$80,000 já vem uma bicicleta? Não, aí com a bicicleta é R$150,000 A bicicleta é R$150,000, né? Então tá aí, gente Então o cartucho vale R$80,000 A bicicleta R$150,000 E quem não tem emulador, que lute, mano? E aí? Você teria coragem de pagar R$80,000 Um dos cartuchos mais caros do Super Nintendo? Põe a sua opinião no comentário, pai E assistiu esse vídeo inteiro? Digita a palavra-chave R$80,000 Que assim eu vou saber que você é um borracho emocionado E aí? Você acha que vale a pena? Ou só os idiotas pagam esse preço? Põe a sua opinião Veja os últimos vídeos, cards na tela Considere se tornar membro Ou então ajude agora mesmo com o Pix Claro, é só se você quiser Muito obrigado e que Deus abençoe